O que é a escala cromática? A escala cromática é aquela escala que pega todas as notas de meio e meio tom. O padrão de intervalo dela é semitom. Aqui existe uma incógnita. Algumas pessoas dizem, alguns métodos, alguns professores falam o seguinte. Flavinho, qual é o dedilhado, a digitação que eu devo usar na escala cromática? Bom, eu estudei com o dedilhado 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, e assim vai. Os dedos 1 e 3 e nos intervalos de semitom entre Mi, Fá e Si e Dó, 1 e 2. Esta é uma opção. Muita gente toca bem utilizando esta digitação. Eu aprendi assim e também eu faço uma digitação que é usada pelo Albino Manique, também pelo Regis Marques e uma centena de gaiteiros que topam muito bem utilizam esta digitação da escala cromática que é feita com 4 dedos. Eu decidi que o melhor é saber as duas formas. Por exemplo, Terá situações em que a digitação com 1, 2 e 3 se tornará mais eficiente. Terá situações que 1, 2, 3 e 4 serão mais eficientes. Eu prefiro a digitação com 4 dedos, principalmente quando eu preciso fazer uma frase longa. Eu sinto que flui muito mais para mim. Principalmente na região aguda. Onde a gente se forçar aqui, por exemplo, fazer com 1, 1 e 3, 1 e 3, aquele dedilhado mais padrão. Quando a gente vai para este agudo, a gente tem uma tendência de fazer uma força com o braço aqui para quebrar o punho aqui para conseguir chegar nas notas. Neste ponto aqui, eu acho muito mais eficiente, então, esta digitação onde a mão vai indo para o agudo de uma maneira natural. Eu acho interessante você dominar a escala cromática por dois motivos. Tem momentos em que ela é aplicada nos solos e é uma escala que eu falo que é o seguinte, quando você aprende a escala cromática, ela serve para qualquer tonalidade. É a mesma escala para qualquer tonalidade. Ela é uma escala que, eu digo assim, ela liga pontos. Por exemplo, a gente está fazendo um acompanhamento. Ela serve muito como essa ferramenta de ligar os acordes, fazer os preenchimentos. Então, a escala cromática é algo que você deve colocar aí no seu repertório para, então, estudar de maneira lenta, definindo a digitação e, dessa forma, você tendo mais uma opção para ser usada, tanto para acompanhamento quanto para solos. E você vai escutar essa escala muito evidente no momento que você se acostumar com a sonoridade dela. Você vai escutar ela de uma forma muito evidente aí nas músicas que você está acostumado a ouvir. Está ok?